E aí pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim apresentar para vocês a primeira placa do canal. Então, essa daqui é o presente do YouTube para mim por ter atingido a meta de 100 mil inscritos. Então, hoje são 20 de setembro de 2021 e eu recebi essa placa agora no sábado. Hoje é segunda-feira, eu recebi essa placa no sábado. Então, eu estou muito satisfeito com essa conquista. Eu quero agradecer a você que faz parte aqui do meu canal, você que é minha audiência, você que está aqui dentro do meu coração de verdade. Bom pessoal, então eu vim aqui mostrar onde eu coloquei a placa. Eu coloquei ela aqui no meu escritório barra quarto, né? Essa parte do quarto é o escritório e para aqui é o quarto, certo? Olha só a bagunça que é aqui, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Aqui é o seguinte, eu coloquei essa placa nesse local por dois motivos. Por que assim que eu me acordo de manhã, eu já acordo vendo a minha placa, certo? E por que recentemente, né? Eu tenho gravado muito vídeo aqui nesse local. Então, recentemente, né? Eu estou me sentado aqui nessa posição e tenho gravado os vídeos. E aí, vocês durante o vídeo, né? ficam vendo a minha placa. Então, pessoal, enfim, por meio desse eu vendo só mesmo. Agradecer por vocês estarem aí fazendo esse meu projeto que era pequeno se tornar algo grande, né? Pela companhia que vocês me fazem. Vocês ficam aí a todo momento me mandando mensagem lá no Instagram, no message do Facebook, né? Ou mesmo fazendo comentário aí no YouTube. E sinceramente, vocês são os meus verdadeiros anjos, beleza? Então, só quero pedir a vocês pra continuarem, né? Se inscrevendo aqui no canal, indicando o canal, deixando o like nos vídeos todos os dias, se puderem, tá certo? Ou se não, pelo menos uma vez por semana. Aquele vídeo ali que me chamou mais atenção, etc e tal. E em breve eu vou fazer um vídeo contando como é que tudo começou no canal, né? Qual era a expectativa? E nossa, eu quando criei esse canal no YouTube, eu não sabia que ia chegar tão longe, né? Eu tinha sim a visão que Deus ia me ajudar a construir algo grande. Mas eu não sabia que eu ia tão longe e relativamente em tão pouco tempo, né? E fazer tanto sucesso como eu realmente, graças a Deus, consegui fazer dentro das possibilidades, dentro do meu conteúdo, né? Que não é um conteúdo, o quê? Engraçado, não é um conteúdo de cachorrada, que é o que é mais procurado hoje. Eu sempre gostei de me tornar uma pessoa conhecida não por fazer cachorrada, etc e tal, mas sim pelo que eu tenho a oferecer como uma pessoa na parte do conhecimento. É que como vocês podem ver aí no canal, eu tenho muito conhecimento a repassar, não é verdade? Então é isso aí, muito obrigado por tudo. Então é isso aí, que Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!